Alô, Goiânia! Sua maior frustração não é eu tá tirando você da minha vida É saber que me traiu só pra alimentar a sua autoestima Que de alta não tem nada, você só dá conta de uma madrugada E iludia mil na rua pra disfarçar que não dava conta da que tinha em casa Cê não é culpado, fui eu que vi o homem foda em um fracassado E subtraí pra somar do seu lado E o que cê fez? Fez merda outra vez É, no fundo, lá no fundo eu nem te culpo Você não soube o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de baby doll na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Por que na hora H Você dormia Dorme não, bebê É, no fundo, lá no fundo eu nem te culpo Você não soube o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de baby doll na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Porque na hora H Você dormia A culpa não é sua A culpa é minha Você não é culpado Fui eu que vi o homem foda em um fracassado E subtraí pra somar do seu lado E o que cê fez? Fez merda outra vez É, no fundo, lá no fundo eu nem te culpo Você não soube o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de baby doll na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Por que na hora H Por que na hora H Você dormia É, no fundo, lá no fundo eu nem te culpo Você não soube o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de baby doll na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Por que na hora H Você dormia A culpa, a culpa não é suede game Yeah Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha 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 Obrigado.